E quem é que vai cantar a musiquinha para a tia Vê? Eu. Canta aí. E você está? Cantando. Como é, Malu? É. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, um, 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 um. E aí, palmas! Nós vamos aqui fazer um passeio, certo? Quero que vocês me acompanhem. Nós vamos visitar a minha sobrinha, Ana Clara, que a gente tem essa missão de visitá-la de 15 em 15 dias, certo? Que ela vive distante da gente. E eu vou levando as minhas outras duas sobrinhas, a Isadora, da tia Isadora para as meninas bonitas, e a Malu. Dá tia Malu para as meninas? Isso. E a minha sobrinha, a Maíra, também, que vai me ajudar aqui com a galera, viu? Porque eu sozinha não estou contando, não. Então, bora lá, que esse vídeo está para lá de boa. Uh! Vai dar certo! Sobe, sobe a escadinha. Sobe, Malu, sobe, Malu, sobe, Malu. Vai, Malu. Escorrega, vai, 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 vai. Vai descer como? Assim. Assim? Como ela é danada. É aqui? É. Então, um tchau aí, Clarinha, para o pessoal. Nada. Dá tchau? Vai. Assim, bebê. Vai, Isadora. E o Pinguinho? Vai, Pinguinho. Sobe, Pinguinho. Sobe, 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 sobe. Sobe, titia. Olha, gente, aqui é muito lindo. É uma pracinha pública, onde o pessoal se diverte, as crianças vêm passear, a família vem com seus filhos, então é assim, é muito bonito. Estou gostando? Está? Está gostando? Está, Clara? Estou vendo. Vou deixar a pele quieta. Não é ou não? Não é ou não? Não é ou não? Feito. Feito, feito. Estou feio. Peraí, peraí, peraí. Eu não vou isso. Eu quero. Eu quero. Eu quero o Pinguinho. Eu quero o Pinguinho. Eu sou doido, não me esquece. Tu gosta de ir para. Eu gosto de dar peito um óleo. Não tem salveje. E aí, Clarinha, está gostando? Estou. Estou. Está gostando? Estou aqui. Tchauzinho aí, Baeira. O Tchauzinho, por favor, Baeira. Tchauzinho aí. Tchauzinho aí. Eita, turma divertida. Você só pode ir no pequeno. Esse aí é das crianças grandes. Vou te pegar. Não. Vai, Clarinha. Estou me vendo. Eita, sapinhas. Tietchan, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eita. Bora, Tietchan. Olha, gente. Que linda. Que maravilha. Tudo isso aqui tem aqui nessa praça, sabe? Muito linda. Eu amo. É. Abra, não. Não, não, não. Não tem abril. Um, um. Um, um. Um, um. Um, um, um. Não chega. Não chega. Um. 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 O que é isso? O que é isso?